Isso era pra ser apenas uma brincadeira, mas quem perdesse estava condenado a morrer no labirinto. Mas algo estranho aconteceu. E aí, mano, esses caras ficaram aqui dentro do túnel, mano, ó, eles desapareceram dentro do túnel, mano. Cacete, velho, olha isso aqui. Mano, esses moleques desapareceram, velho. Cadê vocês, mano? Mano, me ajuda! Tá escutando, velho? Eu vou ter que salvar eles, velho, eu acho que tem... Me ajuda! Ô, mano, eu vou salvar vocês, calma aí! Tchau!